Alguns condenados do Mensalão podem sair do presídio já no ano que vem. Eles vão ter cumprido um sexto da pena e, pela lei, passam a ter direito a um regime mais brando. O personagem central do Mensalão, o ex-ministro José Dirceu, condenado a sete anos e onze meses no regime semiaberto, poderá sair no ano que vem. Em março de 2015, ele vai ter cumprido um ano e quatro meses da pena. Dirceu é um dos 24 condenados do processo. Quatro cumprem penas alternativas e vinte estão presos. Doze do chamado núcleo político estão no regime semiaberto. E oito do núcleo financeiro estão em regime fechado. O julgamento político mais longo da história do Brasil durou um ano e oito meses. Terminou na semana passada com uma reviravolta que derrubou a pena por lavagem de dinheiro de dois condenados. O ex-deputado João Paulo Cunha e o ex-assessor do PP, João Cláudio Genu. Caiu também a pena por formação de quadrilha para nove réus. Tese que Arnaldo Malheiros Filho, advogado do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, defendeu. As pessoas acham que já sabem o que é uma quadrilha sem ter ido ler na lei qual é a sua definição. Que é a da constituição de um grupo de pessoas para o fim de cometer crimes. Que é diferente de pessoas que já estão reunidas num partido, numa empresa, num banco e cometem crimes. A possibilidade de parte dos réus deixar cadeia em breve reforça a sensação de impunidade. Do jeito que vai as coisas, a gente não espera nada de mudança para melhor. É o país da impunidade, né? Gera muito isso daí. Aí a população acaba se sentindo bem mais insegura e referente a essas coisas. Embora seja função da justiça punir com rigor casos de corrupção, o cidadão também tem uma arma importante contra os corruptos. O voto. E para isso é essencial conhecer o histórico dos candidatos. Para não eleger político com ficha suja. As pesquisas políticas que nós fazemos mostram que ainda existe muita aceitação social da corrupção. O que leva, por exemplo, o eleitor algumas vezes a reeleger pessoas que foram denunciadas ou eventualmente até condenadas.